O cliente aqui satisfeito, elas compraram o Chester e ganharam a coca. Tá aqui ó, vamos mostrar então aqui o carrinho delas. Tem três Chester, bem, cada Chester, você pagou quanto? A metade? A metade do preço e ganhou uma Coca-Cola. Que felicidade! Eu achei interessante, eu liguei para minhas irmãs e ela pediu para me levar também. Olha que bom! Somos sete mulheres, sete irmãos, cada um vem aqui e leva três, aí você é a relação. É exatamente, tá acabando já, né? Olha aqui, ela pegou três Chester e ganhou três Coca-Cola. Agora me fala uma coisa, a sede ano novo tem que ser caprichada. Será que vai dar para todo mundo aqui? Vai! Vai? Vai, vai porque já tem mais um. Aí sim, hein? Já vem daqui, né? Parabéns! Nesse ano novo que está chegando, muito obrigado, qual é o seu nome? Maria das Graças. Feliz ano novo! Obrigada, igualmente. Feliz ano novo, seu nome? Obrigada, Maria. Maria, Maria e Maria das Graças. Aê, parabéns, ganharam o Coca-Cola, valeu, hein? Só alegria, Japão de baleri, quem comprar Chester paga metade e ainda ganha uma Coca-Cola! Olha aqui, ainda tem mais. A Maria...